Você pediu que eu falasse com você hoje, não foi? Então, aqui estou. Ei, minha criança, eu já lhe dei tantas provas da minha presença em sua vida. Mas mesmo assim, sempre que algo não sai do jeito que você estava esperando, você duvida de mim? Não. Claro que não estou bravo, nem decepcionado com você. Quero apenas que você, de fato, confie em mim. Sair daqui tudo que vier contra você, eu a reverterie e usarei a seu favor. Por isso, não se preocupe nem se medronte. Eu sou seu pai e você sempre será minha criança, a menina dos meus olhos. Nada nem ninguém é capaz de alterar o plano que eu tenho na sua vida. Eu te trouxe são e salvo até aqui e te levarei em segurança até o seu destino. Não tem por que pensar que esse desafio que está enfrentando será para sempre. É algo apenas temporário e permitir que ele aparecesse em sua vida apenas para mudar algumas coisas aí dentro de você e poder assim te levar a um lugar melhor. Meus planos são para que você prospere e cresça. Ande pela vida animado com o seu futuro. E a espera de todas as coisas incríveis que eu já lhe reservei. Não acalme o seu coração. Confie sempre em mim. E se apegue cada vez mais à minha palavra. Pois eu estarei sempre contigo. Obrigada.